Agora eu vou dar alguns exemplos em francês, que talvez vocês aprenderam de uma forma errada. Eu vou botar aqui, avaliar o nível do professor. Geralmente você não consegue avaliar. Avaliar o nível do professor é quase, quase impossível pra vocês. Então eu vou te falar, já que é difícil, porque eu vou te falar uma coisa. Olha só, preste minha atenção. Isso aqui significa arikaya. Arikaya. O que é isso? Um espelho. Arikaya, em japonês. Ikaya? Eu não sei, acabei de inventar uma palavra. Você tá vendo o que eu posso pensar pra vocês? Eu falo, não, arikaya é espelho. Aí um dia você chega lá no Japão e fala, ó, me dá um arikaya. E vai, imagina que arikaya significa outra coisa. Um xingamento. Eu não sei. Cuidado, cuidado, cuidado. Por que eu tô falando isso? Até vou falar pra vocês. Isso aqui foi uma coisa boa. Porque se eu não tivesse visto isso, eu não estaria aqui. E quando eu vi o que tava sendo ensinado, eu falo, não, tá de sacanagem. É muita cara de pau pra mim. É muita falta de vergonha na cara pra ensinar isso. As pessoas que estão dedicadas, que estão pagando. É inaceitável. Eu fiquei muito revoltado. Muito chateado. Então, eu vou te dar alguns exemplos em francês, tá? Olha só. Quem já viu essa palavra aqui? Esse aqui a gente chama de verlon. Quando a gente inverte as palavras em francês, é mais ou menos uma gíria, tá? Muita gente fala o quê? Aí eu vi, professores, professores em francês, falando de cetouf. Você não pode fazer a ligação nessa palavra. Você não tem o direito de fazer essa ligação. Sabe por quê? Porque você tá falando sufocar. Tá vendo como você muda totalmente o sentido da palavra? Se você pronunciar cetouf, nada a ver. Outra palavra. Cebola em francês. E hoje eu ensino aí pra vocês com o som de O mais I da UAHUAH. O que que eu me deparo na internet? É só falando de legumes, tudo isso. Professor de francês que faz sucesso, tá? O OANION. O OANION. Eu voltei três vezes no vídeo. Eu até enviei um vídeo lá fora. E os pais falam, meu Deus, eles davam risada. Eu falei, pai, o laço é engraçado, mas não é engraçado. Eu falei, mãe, você tá dando risada, mas não é engraçado. Sabe por quê? Porque não é legal. Porque não é bacana. Eles tão aprendendo OANION. Chega na França, faz um teste. E fala, Gostaria de OANION. A pessoa não vai te entender literalmente. Não vai te entender. Não adianta a palavra. Talvez, de repente, não vai entender mesmo. Sabe por que não vai entender? Porque você fala O-NION. O-NION. É uma exceção. O C-O mais I vira O. O-NION é O-NION. O-NION. Então você já sabe. É O-NION. Cebola é O-NION. Isso aqui é importante, não é? O-NION. Outra palavra que também, meu Deus. Porque pra mim, é base isso. Pra mim, são palavras básicas que você precisa dominar. Não é uma palavra culta. Não, de jeito nenhum. Olha só. Le sport. O que significa? Le sport. Não é? Le sport. Le sport. Eu posso entender que você tem um problema de sotaque. Não tem sotaque quando eu falo português? Tem sotaque. Mas se você falar o esporte, tá? Em francês. Le sport. Aí eu vou te curtir. Falar só. Em francês, não existe R. Assim. Aquele R forte da garganta. R. R. Faz um bochecho. R. E a garganta tem que vibrar. Le sport. Mas jamais você pode dizer le sport. Pelo amor de Deus, cara. Você é professora de francês. Você não pode. Você não tem esse direito. Por quê? Depois, sabe o que acontece? A Elane, a Carmen, a Lutifar, muita gente, Fátima, o Elie, vão falar de qualquer maneira. Le sport. Não é le sport. É le sport. Outra palavra que eu vi. La poivre. La poivre. Pelo amor de Deus. Pimenta do reino. É uma palavra básica ou é uma palavra complicada? Gente, fala pra mim no chat. É palavra difícil? Não. Sal. Pimenta do reino. É fácil. Le poivre. É masculino. Tudo bem que em português é feminino. Mas eu já aprendi que em português é feminino. Eu não falo pimenta do reino. Você está entendendo? Mas eu ouvi vários professores de internet falando o quê? La poivre. Então, não é la poivre. É le poivre. Outra coisa. Ah, uma expressão legal. Vocês vão gostar. Você chega num restaurante e a pessoa fala Em quantas pessoas vocês estão? Ela reserva a mesa. Quem que eu ouvi na internet? Essa frase aqui. En combien de personnes êtes-vous? En combien de personnes êtes-vous? O que a pessoa fez aí? Em quantas pessoas vocês estão? Só que em francês. É falta de sorte. É falta de sorte. Você tem que tirar o en. Se você falar isso em francês, a pessoa vai saber na certa que você não fala certo. Tipo, ela vai saber que você é estrangeiro. Obviamente. Mas en combien de pessoas... Até ela vai dar uma travadinha. Por que eu falo isso? Porque eu posso me colocar no lugar de uma pessoa que não sabe nada de português. E se você falar em quantas pessoas vocês estão? Aí, vai te repetir. Como? Pardon? Pardon? Eu não compreendi. Em quantas pessoas? Aí, aí... É bom também. Ele vai falar... Ah, em quantas pessoas vocês estão? Ah, d'accord. Em quantas pessoas vocês estão? Vem, escuta 5 pessoas. Em quantas pessoas vocês estão? Nós somos em 4. Ah, eu vi isso também. Pelo amor de Deus, cara. É uma vergonha. Nós somos em 4 pessoas. Oh, nós somos em 4. Nós estamos em 4, gente. Nós estamos em 4, gente. Se você está em 1 ou 7, é como? Como você está em 1? Como você está em 1? Como você está em 1? Entendeu? Eu não vou te ensinar uma coisa errada. Quer aprender uma coisa errada? É só seguir outra pessoa. Porque não vai acontecer comigo. Infelizmente ou felizmente. Outra coisa que eu vi. Je veux du croissant. Ai, meu Deus. Je veux du croissant. O croissant é tão gostoso. É uma... É um ataque, uma ofensa que ela fez no croissant. Eu veux du pão ao chocolat. Pelo amor de Deus. A gente usa os partitivos. A gente usa os partitivos. Du, do, lá, lá. Quando você está lá, você tem quantidades. Du riz. D'accord. De la bière. D'accord. E não do croissant. O croissant é individual. Olha só. Eu quero um croissant. Se não pense que ela não vai falar. Eu quero um croissant. Entendeu? Mas, amor de Deus. Não, é falso. Entendeu? Está errado. Está errado. Então, eu quero um croissant. Ah, por exemplo. Eu quero um croissant. Eu quero de la vianda. A coisa errada. De la vianda. Eu não falei. Eu quero esse tipo de carne. Eu quero de la vianda, não de geral. Então, eu quero um croissant. Não existe. Outra coisa que eu vi. Vou até tirar daqui, porque as pessoas vão achar que eu escrevi errado. Pô, o cara é analfabeta mesmo. Ah, esse aqui. Esse aqui. Maravilha. Olha, o contexto. Você fala com alguém e você fala. Onde você está? Estou aqui. Estou aqui em casa. Está onde? Estou em casa mesmo? Eu estou em casa mesmo. Outra coisa. Eu estou no Rio mesmo. Como que eu vi traduzir isso? Simples. Eu sou à la maison. Eu falei mesmo? Então, mesmo. Mesmo. Eu mesmo. Eu sou à la maison mesmo. Isso aqui é loucura. É loucura pura, tá? Isso aqui é ficção científica pra mim. Sabe alguma coisa que não existe? Aí eu vou falar como se fala certinho. Quando você fala. Eu estou aqui no Rio mesmo. Como assim? Você está no Rio mesmo? Estou aqui no Rio mesmo. Estou aqui em casa mesmo. Mesmo. Fala como? Vraiment. Vraiment. Ou seja, verdadeiramente, realmente, estou aqui mesmo. Jamais fale. Ah, eu vou traduzir no português. Jusciola mesmo mesmo. Onde você está? Eu estou em Florianópolis. Mesmo? Em Floripa mesmo? Mesmo. A Floripa mesmo. Pelo amor de Deus. Não significa nada. Aí eu vou te falar uma coisa. É certo, tá? Ninguém vai entender nada. Mas ninguém vai entender nada mesmo. Tipo, a pessoa vai pensar, mas o que ele quis dizer? E eu não entenderia se eu não falasse português. Então, jusciola mesmo mesmo. Igual. Je suis vraiment à la maison. Tá? Você está vendo? Esses erros, um nativo não faz. Um nativo não comete esses erros. A pessoa que domina o português e quem é nativo não comete esse tipo de erro. Cuidado, não leve mal tudo o que eu vou falar. Pelo contrário. Tem nativo e não tem nativo. Pra mim, isso é uma grande diferença. Você prefere aprender a jogar bola com o Zidane ou com o técnico do time de Rio das Ostras? Com o Zidane. O Zidane foi jogador e foi ótimo técnico. Tá sendo ótimo técnico. Ou seja, uma lenda viva. Faleceu, infelizmente. Ayrton Senna. Você gostaria aprender a pilotar com Ayrton Senna ou com a autoescola Rafael? Eu prefiro Ayrton Senna. Preferia, mas infelizmente. Ou seja, o nativo é como um atleta de alto nível. Entendeu? É algo natural. A margem de erro é muito, muito, muito pequena. Quase inexistente. Entendeu? Faz toda a diferença aprender a econotica. É verdade. Já é complicado você arrumar um tempo pra aprender um idioma. Número 2. Se você aprender coisas erradas, você perdeu o teu tempo. Olha só. Faz o certo logo de cara. Pra mim é evidente. Pra mim faz sentido. Se amanhã eu tiver que aprender japonês, eu não vou aprender japonês falado com francês, ou brasileiro, ou norueguês. Eu vou aprender com japonês mesmo. Porque faz uma diferença, obviamente. A minha língua nativa não é português. Não é português. Não é italiano, não é espanhol, não é inglês, não é alemão. É francês. Então o que eu vou te passar, eu posso te passar, às vezes, alguns errinhos. Alguns errinhos em português. Mas não importa, você vai entender o que eu falo. Assim o francês te garanto que não vai ter erro. Não é português. Não é português. Não é português. Amém.